Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patrito Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patrito E porra, tá pirado E a Eva, gente cheia Para essa visão da relíquia Felicidade, amor, é que é o trem E aqui sai, grande amor Mas nós é louco, porra E talvez É aquele jeito que o pai se amar Cê tá gostoso e toma a tabaraca Só me olhou porque eu tava de cocada Aqui no boli do Senhor Vem Daquele jeito que o pai se amar Cê tá gostoso e toma a tabaraca Só me olhou porque eu tava de cocada Aqui no boli do Senhor Se teu hobby é sentar Eu te vou te dar Pode dar bem Mas preciso de você Vou elevar a lei Então senta bem Olha lá Então seria Ou nem só E robots A igreja Eu te中o Eu telair Eu explico de vocês Eu cursei Já! Eu tearia Eu tejo lá, solta aquela surigada que eu quero aí a calaçóis Tu vai ser meu eista, tu vai ser meu eista Quando eu fico de bolho, непolho, 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 непolho E aí, vandinho cheio, vai pra cá, camisão da relíquia, pericível em casa, onde é que é o pé? E avisa aí que hoje é pouco, mas nós é louco, porra E aí, porra Vandinho e J welcoming E aí, vandinho cheio, vandinho cheio, vandinho cheio, vandinho Parabéns, daquele jeito que o pai se amar Cê tá gostoso em torno da barraca Só me olhou pro teu trabalho de bocada Aqui não pode tu se amar Se teu hobby é sentar, eu te vou te dar Parabéns, parabéns Mas preciso de você, não é me valer Então senta bem Eu vou te dar, eu vou te dar Então só, então só, então só Aí eu vou te dar, eu vou te dar Então só, então só, então só Então só, então só, então só